Agora para tudo, gente, que esse lindo já está aqui no nosso estúdio. O MC Gui vai começar a ousadia. Do Fantástico para o Café com Bobagem. Que situação, tadinho do menino. Onde enfiaram o menino? Tudo bem, Gui? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todos vocês. Obrigado pelo convite aí também, rapaz. Olha, agora eu vou dizer uma coisa. Por isso que esse fofo tem um monte de fãs. Ele está faz meia hora tirando foto com a mulherada lá fora. Das outras vezes que eu vim aqui demorou mais um pouquinho. Porque a gente não conseguiu organizar tanto. Daquela vez você parou a cidade aqui, né, meu querido? Eu nem divulguei muito para não dar problema aqui para o pessoal do tréu. Agora cuidado que já está podendo dirigir, não está? Pode dirigir, entrar em qualquer lugar, entendeu? Cuidado, hein? Beleza, né? Você, como é que você está se sentindo com 18 anos? Rapaz, não mudou nada. Nada, né? Vai mais trabalho, né? Vai trabalhar mais. É, se Deus quiser, espero então que seja sempre assim. E agora a responsabilidade é toda a sua, né? É, dobro. Muda bastante a responsabilidade, tudo isso. A gente tem muita liberdade pela frente, pela vida inteira. Então, tem que pensar em tudo que vai fazer antes de fazer. Ô, Gui, Renatinha estava dizendo aqui que bateu papo com você pela primeira vez, você tinha 14 anos. Foi isso no pancadão. Aqui no pancadão da trans, com o DJ Batata. Isso, 14 aninhos. E os grandes nomes de qualquer área, enfim, da música, da cultura, de uma maneira geral, dizem quase que a mesma coisa. Chegar é complicado. Agora, se manter lá. E aí, como é que é isso? Cara, é difícil. A gente procurou um trabalho desde o começo, já esperando com que as pessoas pudessem acompanhar a gente, entendeu? Então, eu quis atingir o publicotinho, por quê? A ideia é você pegar o publicotinho, ele vai crescendo e vai crescendo com você. Eles são muito, muito, muito fiéis ao seu ídolo. E não é só tinha, é criança, né? Eu vi bastante baixinho, baixinhas aí. Tem vários aí. Baixinhos da Chu, que migraram para o MC Gui. Você é uma bicha velha e também adora o trabalho dele. Cara, ele é top. Aquela música, sonho, sonhar, é linda. Parabéns. Essa música foi um boom na sua carreira, né? Foi, foi. Essa foi a música que praticamente levantou minha carreira pra... Eu decorei essa música de tanto que o meu filho cantou no chuveiro. Acho que essa foi a música que te levou pra diversos públicos, né? Sim, sim, foi a música que te abriu. Tirou eu de um lugar muito humilde e fui pra um lugar muito melhor, tipo, que é do lixo ao luxo, né? A gente fala não na onde eu morava nisso também, só que eu falo da fama. Eu não tinha nada. Hoje, graças a Deus, eu tenho tudo. E tudo pra mim é o amor de fã e o amor da minha família. Esse menino é o povo, eu sou prova-viva. Simplicidade, né, Gui? Como sempre, parabéns. Foi a família linda. Perguntinhas rápidas. Duas, duas, duas. Primeiro, seguinte. Bom, primeiro, uma. Uma pergunta é um lembrete. Quando você fizer a festa a partir de agora, chama a nós. É verdade, é verdade. E a segunda coisa. Festa de 18 eu vou fazer o ano inteiro. Eita, nós. Você já fez tudo pelas fãs. Você tá dizendo aqui tudo pelo fã, tal, tal. Dá pra falar uma doideira que você falava assim, puxa, eu fiz sem pensar. Hoje, com 18 anos, não sei se faria. Pensou, fez. Ah, pensou, fez. É porque tem. Tem algumas coisas, né, mas... Aí é da infância, nem pinapipa. Não. Ah, tá bom. Eu já andei de moto com fã. Sem poder, né? Sem poder. Eu já fiz muitas aventuras e vai dizer, quem nunca fez? Claro, mas você ensinando a mina a dirigir, ela na frente, aí ela brecava sem querer, você encaixava sem... Não, pior que era eu. Com todo o respeito. Eu ia dirigindo e ela me alisando. Eita, que coisa de louco. Não passar muito, né? É, tô namorando, mas o passado não tem nada a ver. Você tá namorando? Tô, tô namorando já faz... Vai fazer cinco meses. E aquele cachorrinho? Perdemos um guerreiro. Que coisa mais linda. Tem um cachorrinho, tem três cachorros. Acompanha pra onde você vai. Xuxinha. Sim, sim, tem um cachorrinho. Guarda pro próximo bloco. Deixa isso pra depois, Xuxinha. Guarda pro próximo bloco. Xuxinha. Que raça é teu cachorro? Eu tenho uma Sharpei, que é da minha irmã, um Poodle da minha mãe e do meu pai e tem um Lulu da Pomerana. Ah, pequenininho. Agora eu tô com um cachorro novo, só que ele vai nascer dia cinco agora, na verdade. Aí, mais um mês eu pego ele. Minha, você tava grávida? Vai nascer cachorrinho? Para com isso, seu povo. Já, já, tem mais... O queixo, quer que ele fala do clipe? Guarda, já, já. Ele vai contar tudo do Niver. Ele foi repórter por um dia do Fantástico. Quero saber tudo da festa, da música nova, do clipe novo. Porque esse menino é um fofo. Já, já, mais MC Gui ao vivo aqui no Café com Bobagem. Cadê? O pessoal tá convidando o Gui pra ir na Tonelli. Ó, escuta, escuta, ó. A vozinha! Ai, que bonitinho! O Gui tá tentando agitar a voz da Xuxinha. É alto, Tom. Tenta, vai. Que ostentação dá um pião de sonata E o bonde passou e a novinha observou Ai, que bonitinho. E eu lembro dele aqui, Pitico, Pitico, né? Que ele já era grande, mas era uma... Com quantos anos? 14. Dá mole com 14, né? Você acha que sua voz mudou muito, Gui? Muito, muito, bastante. Nossa, olha que bonitinho. Faz diferença. Quer ver abaixo? Eu vou cantar como eu canto hoje. Eu canto... O bonde passou e a novinha observou Vi o MC Guinness e daí eu vou que vou Ela pensa que me engana De boba não tem nada Que a ostentação dá um pião de sonata Aê! MC Gui Alviva aqui na trans Outra coisa, é o seguinte O staff te dá sossego Porque o fã de vez em quando você escapa Vai pra um sítio de um amigo, alguma coisa assim e tal Que é legal e tal Mas a galera que te acompanha O staff, o crew, eles te dão sossego Tem hora que falam Ô galera, dá um tempo Eu queria um dia meu só Meio dia de privacidade Porque aí é produtora, é diretor, é pai Não é não? Não é não? Não é? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Olha É porque eu não dou folga pra eles, né? Na verdade É Então eu sempre quero quem eu gosto do meu lado Então não importa Dá pra tocar no rio Eles enchem o meu saco muito, rapaz Chato pra cacete Olha, ele ficou um tempão atendendo os fãs lá fora Aí ele entrou da entrevista Ele saiu da entrevista e falou Ele vai dar uma descansada Não, ele começou a fazer vídeo Tava ao vivo no Mente, no meu Facebook Gente Você já ouviu falar no termo mãe de Miss? Já Que a mãe de Miss é chata pra caramba Depois procura saber como é que é o pai de ídolo Não é? É Não, o pai do Gui é um fofo Tá sempre em cima E tem que ficar em cima mesmo Se fosse eu ia ficar em cima Aquela mãe chata, insuportável Essa seria eu também Meu pai, meu pai É, meu pai É, meu pai Não, meu pai é muito É, meu pai É, meu pai É, meu pai, né? Não, mas na verdade Tipo, sei que eu tenho vergonha de falar Eu tenho vergonha de falar Você vai ser pai Mas o que eu sinto é meu pai Não é? É verdade, mas faz parte Meu amor, como é que foi ser repórter por um dia do Fantástico? Desculpa aí, hein? Rapaz, foi uma responsabilidade muito grande Tipo, assim Você ficou nervoso? Ficou um pouquinho, né? Porque a Central Globo de Produções é bem pesada E no programa nobre, né? Horário nobre da Globo Foi uma responsabilidade em tanto Então E, cara, mas Graças a Deus Parece que eu nasci na NASA Boa! Tenho facilidade pra tudo, sabe? Boa, boa Você tira tudo de letra Parabéns Obrigado Já, já tem mais MC Gui aqui, ao vivo, no café Agora eu gostaria que você chamasse a sua música agora A nova? A nova, por favor, né? A todos vocês, quem quiser assistir o clipe novo Vai lá no YouTube ou no meu Instagram No link do meu Instagram tem o link do YouTube do clipe novo Boa! Música Vai começar a ousadia na Transcontinental Novidade, mais uma novidade Na programação da Transcontinental MC Gui Vai começar a ousadia Vai começar a ousadia Quando a luz apaga Se a tua boca não tem dor Hoje eu quero beijar Então mentaliza na batida E deixe o sol te levar E vem com o cu Vai começar a ousadia Quando a luz apaga Se a tua boca não tem dor Gente, papo dos bastidores tá Hello, pelo amor de Deus Que que é isso? Eu já ouvi falar, vi em alguns casos De andrógeno, homem E de amorfa, mulher, assexuada Agora de gay, assexuado Nunca ouvi falar Não vou entrar nesse assunto, pelo amor de Deus Renatinha, me ajuda Estamos aqui com o MC Gui Vocês fazendo eu passar essa vergonha Olha, eu tô chateado Gui, você me desculpa, hein? Só porque o meu menino fez 18 anos Estão falando umas barbaridades Tá aí uma perguntinha pertinente Por exemplo Meninas, menininhas O público gay Tem um assédio também do público gay? Tem, tem, tem bastante Os dois lados? Sim, sim Eu não tenho nada contra ninguém Eu respeito todo mundo A todos que me respeitam também E... Cara, eu tenho muito público gay, sim E não tenho nada contra ninguém O público gay adora funk Adora as músicas que você faz Sim, sim É diferente, tipo São muito, muito fiéis também São respeitosos Sim, sim Passa a mão também Não, não Eles respeitam Oi, verdade Quem gosta de rádio Gosta de música Gosta de público Ah, não me diga É honesto Agora, eu queria saber Ele disse que tá namorando Não tem nada, nós somos amigas Para de graça, hein Tá namorando há cinco meses Sim Essa menina O Gui Ai, ô E eu não falo nessas coisas com o moleque Ela é linda Não E como é que essa santa aguenta? Que olha, eu ia chegar aqui hoje Se eu sou sua namorada Ia ver aquela mulherada gritando Olha, tem que ter um jogo de cintura, hein Mas a gente sabe, a gente sabe A gente sabe guardar tudo certinho E trabalho é trabalho A menina fala Se ele fosse um servente pedreiro Ou um padeiro que nem eu Não ia acontecer nada disso Se ele é o Gui, então ela acompanha o ritmo Ela segue o fluxo Gui é Gui, né Desculpa, hein Chefe é chefe, né, pai Renatinha A namorada dele sabe separar Trabalho é trabalho Outra coisa é outra coisa É igual você Filho, trabalho na boate O que é isso? Trabalho lá junto com a Salete Sua esposa O que é isso? E a sua filha Que tem uma lá na Alemanha Que eu sei Que é uma filhada internacional É pra dar um pinguete Eu só vou pra lá Quando eu for classificada Master of Você já tinha bonas, né, filha O que é isso? O Gui, é verdade Estão me chutando aqui Que você apresentou Sua namorada Lá no Geraldo Luiz? Sim, sim Apresentei lá E em um monte de lugar também Ela já foi em vários shows Comigo Comigo e... E como é a recepção Da sua ação Para a sua namorada? Hoje é tranquilo No começo Foi pesado Foi cruel Foi, foi cruel Eu também ia odiar Nossa Não, com todo respeito Como diz o Falme Mas é um choque, né? É um choque É porque eu... Você nunca até então Tinha assumido ninguém, né? Só que eu sempre disse Antes de eu namorar Tipo que... Eu não misturo O amor de fã E vou lá e me relaciono Com as fãs, assim Então... Já pra não acontecer isso, entendeu? Ela perdeu o amor de fã Como é que é isso? Pera aí Estou aprendendo com o guri Como é que é isso, Gui? É assim Porque às vezes Se você misturar O amor de fã E você for lá E se relacionar com a pessoa Já era A partir daquele momento Acabou o amor de fã E é o único que é verdadeiro Gui, faz o seguinte Pra mim A gente vai pro intervalo agora Você conversa bastante Com o Valmir sobre isso Ele tá precisando Ouvir umas coisas Da sua boca Eu sosseguei também Eu tô igual o Gui Eu sosseguei Eu sosseguei É verdade, hein? Gui, olha Aqui já vai cantar Eu virei gay Eu sosseguei Eu só vou aceitar Porque é você Olha, Xuxinha Um beijo, amor Um beijo Já, já tem mais MC Gui ao vivo Aqui no Café com Bobagem Não saia daí Xuxinha Eu tenho uma denúncia A fazer O Gui cantar O Belo Tudo bem Agora você Dá um tempo, né? Ele foi mostrar Uma versão pro Gui Que coisa ridícula Eu virei gay Agora eu consegui Falar e virou gay Eu descobri Quem é o caso Do Xuxinha De vez O caso do Xuxinha Quem é? Alô, Roberval Você tá pegando o Xuxinha? Gente, a gente tá se pegando Já faz uns dias, tá, gente? Para com isso Com perereca não dá certo Xuxinha, não adianta falar mais Já tá no ar Amor, um beijo É tudo palhaçada É brincadeira desses gui Tá indo pra Camboriú hoje Xuxinha com o Roberval Primeira dama da manhã O Roberval falou que ele é o hominho E o Roberval falou que ele é o hominho Aí Xuxa na moral Daqui a pouquinho a gente vai ali No banheiro de novo, tá? O que é que é, cara? Você tá me tirando, mano? Olha lá Vira uma gira O que é que é isso? Deixa eu mandar um beijo aqui Pra Simone Bernardes De Igaratá Boa Especialmente aí do Negão Tamo junto E quero falar sobre o show De sábado agora Amanhã eu tô em Camboriú Legal Balneário Camboriú Passar um frio zimbão Zimbão Vou tá no baile do Uts Legal Lá com todo mundo E também quero convidar todo mundo E sábado aqui em São Paulo Lá em São Paulo, né? Na verdade Aqui, lá, né? Aqui No Tatuapé Na Bus Club Antigo Cabral A gente já esgotou os ingressos Só que nós abrimos Mais 500 ingressos Mais um lote Pode ir lá trocar, então Só ir lá nas minhas lojas Da G Style No Tatuapé Trocar os ingressos E sabadão tem show De me seguir Comemorando mais um aniversário Em troca de alimento Eu vou ficar muito feliz Que nós vamos poder ajudar Mais pessoas Você é um fofo Parabéns, Cláudia Um beijo pra você Foi uma iniciativa também Da sua mãe Sim, sim Minha mãe Nossa, é uma fofa Tudo por conta da minha mãe E vários pensamentos dela E a gente tá Caminhando Mãe é tudo de bom, né? Não, mas pai também é Tá tudo de bom O meu pai então É meu pai Ele, na verdade É tipo assim Ele já É meu pai É, então é tudo isso Minha mãe é da hora Minha mãe é louca Minha mãe Você é louca E o seu pai Mano, meu Não, ele tá aqui Então não tem o que falar, né? Senão ele vai ficar chateado Depois comigo Então fala Você é meu pai Gui, pra ver seu clipe Clipe novo Diz minha mãe, né? Que ele é meu pai Que isso? Para o que cria Fica tranquilo Tá doido Tá doido Para o que cria Fica tranquilo Não, então É meu pai É, o clipe É só ir lá no YouTube www É, então Você vai lá no YouTube E acessa MC Gui Vai começar a ousadia Clipe oficial Que lançamos há pouco tempo E a música já tá tocando muito Aqui na Transcontinental Com certeza Liguem pra pedir 47918500 Música legal do Gui Vai começar a ousadia Eu tô preparando um disco novo Pra esse ano Jura? Final do ano? Sim Eu ia falar Então você volta aqui na Trans Mas vai demorar tanto, né? Não vou, não vou não Nesse meio tempo Você vem de novo Pode deixar Porque a gente fica com saudades E as suas fãs ficam enlouquecidas Toda vez que você vem aqui na Trans Viu, Gui? Eu quero agradecer Muito obrigado Quando tiver uma festa aí Pra melhor idade Chama o vovôzinho também Por favor Vem cá, vem cá Não, não Vai, vai Entrega Vocês não sabem o que ele fez com nós um dia Conta E a cara dele Vou falar a rádio Ele dentro de uma rádio Uma das mais concorrentes de vocês Ele fala Muito obrigado Transcontinental Verdade, verdade É isso que eu amo esse menino Ah, mas não existe concorrência não Cada um tem seu espaço Verdade Primeiro lugar é todo mundo no mundo Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é maior do que ninguém Mas é a frequência que você viveu muito aqui Sim, sim Entendeu? Aqui é parça, é parça, é parça Aqui é Transcontinental Adoro! Esse foi o MC Gui aqui no Café Boa sorte, tudo de bom Muito sucesso cada vez mais pra você, Gui Pra todos vocês, muito obrigado Um beijo em todo em dobro pra todos Do Café Bobagem E sonha a... Sonha a... Sonha a... Eu ia me seguir pra todos vocês Na Transcontinental FM Vai começar a ousadia Sai de cima do menino, Chu Sai, Chu Isso, para o povo vai acreditar Novidade Mais uma novidade Na programação da Transcontinental MC Vai começar a ousadia Vai começar a ousadia Quando a luz apaga Se a tua boca não tem dono Hoje eu quero beijar Então mentaliza na batida E beijo só de... E beijo só de...